Esse é o canal da Karine Ribeiro. Oi gente, tudo bem? Bem, esse é o vídeo dos meus favoritos do mês de fevereiro. Mês passado eu não consegui fazer os favoritos porque eu tive a minha bebê. Então, agora vai fazer um mês, ela vai fazer um mês amanhã. Então, eu não consegui, muita correria, acabei não conseguindo fazer os favoritos do mês de janeiro. Mas tá aqui os favoritos do mês de fevereiro, rapidinho, só algumas coisinhas que, sei lá, que eu mais gostei, algumas que eu não gostei desse mês. E, enfim, vamos começar. Esse, bom, continua sendo o meu super favorito, o óleo de coco, obviamente, sempre. Foi favorito, acho que, de todos os meses passados e continua sendo. Eu tenho um vídeo agora pra fazer pra vocês, um Faça Você Mesmo com Óleo de Coco, que é um esfoliante que eu aprendi muito legal pra fazer com óleo de coco. Pra quem não sabe, eu uso óleo de coco pra hidratar o corpo. Gente, maravilhoso, Zé, minha gravidez inteira. Quem tá grávida ou tem algum problema com estria ou coisa parecida, super recomendo. Toda noite eu passo no corpo inteiro, é maravilhoso. Também uso ele como hidratante de cabelo. Uma vez por semana eu passo nas pontas e depois lavo normalmente, enfim, super hidrata. Então, quem também tem problema com cabelo ressecado, recomendo 10. Esse mês eu tentei... Eu comprei essa escovinha, não sei se vocês sabem, é uma escovinha facial. Vocês devem ter visto por aí. Comprei dessa marca aqui, ó, Santa Clara. É uma marca baratinha. Eu gastei acho que 4 e alguma coisa nessa escovinha. Tem uma amiga minha que tá no Instagram, que ela comentou comigo que pra ela não deu certo, porque parece que a pele dela é deglicada e parece que pra pele delicada não funciona essas escovinhas. Ó, essa vem com uma capinha que na verdade não funciona pra nada, porque super cai todo o tempo. Mas enfim, ela disse que pra pele delicada não funciona. Porque parece que machuca, sabe? Ela é fortinha, assim, você vai passando, você vai sentindo que ela é bem fortinha. Então parece que pra pele delicada ela é muito forte. A minha pele, como não é delicada, eu mesmo assim quis provar. Mas assim, sinceramente não achei nada, assim. Não me fez nenhuma diferença. E eu provei acho que uma semana. Fiquei passando todos os dias pra fazer a limpeza facial com essa escovinha. E assim, sinceramente não vi absolutamente nenhuma diferença. Então não curti. Comprei dessa marca mais barata. Não sei se das marcas mais caras funcionam mais, mas sinceramente já me... Tipo, já não tô mais afim nem de provar de outra marca. Porque sinceramente pra mim não valeu. Vou fazer alguma outra coisa com essa escovinha. Vou pôr alguma outra utilidade. Porque pro rosto não funcionou. Então assim, não recomendo. Sinceramente não gostei. Também usei esse mês... Esse... Ah não, vou falar primeiro do Dorf. É... Vi uma... Eu... 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 Eu sigo uma... Uma menina muito legal. Na... Uma americana. No... No YouTube. E ela tinha recomendado. Tinha falado super bem desse Dove. Isso aí que eu tô achando super bacana. Já aconteceu com o Patenha. Aconteceu agora com o Dove também. Algumas americanas recomendam lá. Esses shambus. E eu acho... Meu, eu acho aqui no mercado. E eu tô achando isso muito legal. Que as marcas agora tão fazendo isso. Tão colocando meio que... Pra geral, assim. E antigamente eles não faziam isso. Então assim... Esse Dove, shampoo e condicionador, Olhargan. Que também tá sendo medido nos Estados Unidos. Ela tinha recomendado um monte. Tinha falado pro cabelo dela. Ela tinha até comparado com várias de marcas... Americanas bem mais caras. Ela falou que comentou que... Que comprou outros... Custando muito mais caro. 80, 90 dólares. E não tinha dado o resultado que o Dove deu no cabelo dela. Então eu fiquei super curiosa. E acabei achando esse Dove Olhargan aqui pra comprar no mercado. E acabei comprando. Assim... Recomendo demais. Ele tem muita hidratação. Hidrata bastante. E assim... Eu até tenho que tomar um pouco de cuidado. Porque como eu também tô usando esse aqui pra hidratação. O óleo de coco. Às vezes até pode ficar um pouco pesado. Porque assim... É uma chuva de hidratação. Daí no cabelo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas assim... Amei. Gostei. Recomendo. Muito legal. E provavelmente eu vou comprar outro. Ou eu volto pro da Pantê. Que também tá nos meus favoritos... Nos últimos favoritos que eu fiz. Opa! Sai do foco, gente. Peraí. Sai do foco. Aqui. Entrei no foco de novo. Enfim. Deixa eu diminuir só um pouquinho. Aí. Enfim, gente. Super recomendo o Dove pra vocês. Esse óleo Argan. O shampoo e o condicionador. Outra coisa que eu usei foi esse tratamento 3 minutos da Pantene. Esse aqui eu tinha recebido num Pantene condicionador e shampoo que eu tinha comprado. Tinha vindo de graça. E eu resolvi provar. Fiz exatamente como manda o figurino. Fiz todas as instruções direitinho. Gente, não achei nada demais. Sinceramente, não vi diferença nenhuma. Pelo menos no meu cabelo não deu diferença, né? Vai que, sei lá, no cabelo das outras pessoas dê. No meu cabelo não deu diferença nenhuma. Então, não rolou. Não gostei. Não funcionou pro meu cabelo. Última coisinha. Esponjinha. Gente, sabe aquela coisa que você passa no mercado, olha e fala, gente, um dia eu vou comprar pra provar? Então, eu resolvi comprar. Essa esponja é super baratinha no mercado, 5 reais. E, ó, ela é maciazinha aqui e é pra esfoliar. Gente, no começo eu imaginei que ia me machucar. Porque você passa a mão, ela é meio durinha. E você pensa, meu, vai machucar a pele. Nada, não machucar nada. Eu uso no banho e esfolio todo o corpo, esfolio o rosto com ela. Gente, de 10 a 0 nessa escovinha. Esfolio é, sabe? Outra coisa. Então, assim, super recomendo. Ela é, meu, ela é uma buchinha que você encontra em qualquer mercado e é super barata. Então, assim, recomendo demais. Às vezes até eu uso com o óleo. Saí de foco de novo. A minha máquina não tá gostando desse vídeo. Eu até uso com o óleo debaixo do chuveiro. Passo o óleo e dou uma esfoliadinha com a esponja. Recomendo 10. Gente, por agora é isso. Vou fazer o videozinho que eu falei pra vocês agora há pouco. Não sei se ainda é essa semana, mas enfim. Com o esfoliante do óleo de coco. É isso. Gente, obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.